e chegamos em aeroporto de bh você sabe se eu tô aqui é bíblia na estrada não tem jeito notícia não é boa vou atrasado nessa parte externa caldeirão do galo aquela decoração de especial 7 graus bom dia bom dia bom dia bom dia vim com o bíblia vim pra estrada vambora e chegamos em aeroporto de bh você sabe se eu tô aqui é bíblia na estrada mas não tem jeito vai começar mais um segundo episódio bíblia na estrada e mano só prepara prepara porque vai ser incrível te garanto inclusive se você não viu o primeiro episódio na estrada já tá aqui no canal da lnf então busca aí o primeiro episódio foi muito legal acompanhamos o clássico da soja cascavel esporte liga nacional de futuro foi muito insano tá confere episódio 1 que vale a pena e agora vamos nos preparar para chegar lá em erechim porque vamos cobrir a redição da final da liga nacional de futsal mano esse jogo você sabe em breve vou falar mais sobre esse jogo aqui nesse episódio ainda sempre importante lembrar e esse episódio aí uma parceria da umbro com a liga nacional de futsal e a gente o bíblia br futsal então não esquece de dar uma conferidinha lá no site da umbro tem muitas promoções rolando lá muito produto da hora você não vai se arrepender eu tenho certeza fechou então corre lá dá uma conferidinha então vambora para o embarque hoje tem a mulher que hoje tem são exatamente 5 e 46 da manhã não sei nem como eu tô tendo condição de falar com vocês porque quando eu acordo meu deus animação é zero mas é futsal é bem na estrada então tem essa e agora alimentado assim falar melhor com vocês que a semana tá intensa do família chegamos ontem da Copa Mundo futsal lá de Paranaguá no Paraná que tava rolando chegamos no aeroporto aqui de BH 11 horas da noite chegamos no hotel lá umas 11 e 15 mais ou menos só pegamos uma comida aí só jantei fui dormir era quase uma da manhã já a cabeça intensa para acordar hoje quatro e meia vocês viram aí o rolê e agora estamos aqui ó no portão seis e vinte vamos para Campinas primeiro fazer conexão e depois partir o Chapecó Chapecó a gente pega o carro e chega em direcílio na estrada literalmente dessa vez hein aí ó daqui a pouco começa o embarque falar para vocês vão tô quebrado morto só quero uma cama para poder dormir tranquilo umas 12 horas de sono à vontade mas isso só será possível lá no domingo pós-jogo pós-jogão aqui do vídeo na estrada vai rolar essa descansada mas agora é intensidade porque merece né não tem jeito tá isso pegar esse primeiro voo aqui vamos chegar aqui em Campinas na Conexão e notícia não é boa voo atrasado são 8h15 agora mais ou menos o embarque eu acho que era para ser 8h10 e eu tô atrasado previsto para sair às 10 horas da manhã só era para sair 8h50 ai eu só queria chegar no hotel mano tá maluco só queria chegar no hotel esperar aqui agora para sair provavelmente 10 horas da manhã se Deus quiser Boa rapaziada vai começar o embarque dentro do horário previsto que era do atraso né 10 horas então vai sair aqui às 10 mesmo vambora viu mas tô cansado viu misericórdia vai vambora vambora chegamos rapaziada meu Deus que frio mané muito gelado eles não estão ligados o frio que tá aqui meu Deus do céu um tremendo maluco nove graus que tá ai vamos aí pegar agora vamos para o cabelo para pegar o carro então já já falo com vocês é isso rapaziada tive até que mudar a skin aqui porque tá muito frio gelado gelado mesmo e mano foi um estresse mano uma loucura para chegar aqui o voo atrasou mais de duas horas eu tô muito quebrado vocês viram a hora que eu acordei né mano eu tô vindo lá de da Copa Mundo que foram mano é 12 16 jogos em três dias lá então assim mano nó puxado viu família puxado mas a gente chama isso aqui né mano é pelo futsal então vambora agora tô pegando o carro aqui para chegar eles tinha a gente vai gastar uma hora e quarenta ainda então daqui do Chapecó então agora pegar a estradinha vamos com Deus chegamos eles sim chegamos eu não sei se eu tô com mais fome ou com mais sono sério a competição tá grande mas vim direto pro shopping nem passei meu hotel ainda porque almoçar né já são três e onze e ainda não almocei depois desse rolê tudo que vocês acompanharam e viram aí avião voo atrasado estrada mas chegamos bem ao que importa saudável pronto com o jogão de sete horas que é o que importa Jack Joinville, Joinville e Jack né Atlântico e Jack Joinville tá vendo minha cabeça tá doida já mas o que importa é isso vim pro jogão edição da final e chegando lá no hotel preparar as coisas né vou dar uma cochilada não vai ter como vou precisar dar uma descansada minha comida ficou pronta graças a Deus vou lá buscar e aí eu falo pra vocês um pouquinho do jogo não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo mas fica aí o bom apetite que finalmente fomos exaltados agora vamos comer gente rapaziada chegamos no hotel foi de tanta luta mas deu bom deu bom agora já tô quase recuperado precisar de um banhozinho agora dá uma deitade a gente vai descansada não vai dar pronto muito fera entrar do hotel ali né cheio de camisa de futsal os times sempre ficam aqui nesse hotel quando eles vêm jogar o dono do hotel aí curte muito futsal ele sempre pede uma camisa os caras fortalecem e aí ele coloca ali na parede da hora né eu lembro que eu já fiquei nesse hotel aqui no ano fazendo bagunça já no ano retrasado se eu não me engano foi e aí vou deixar o card do vídeo para vocês está no canal do br que a gente fez da semifinal aqui corinthians e atlântico em drogaço muito brabo passadinha pronta aprovada então vambora e chegamos hein rapaziada chegamos caldeirão galo e vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como que ele é ginásio clássico se liga só então essa é a parte externa caldeirão do galo com aquela decoração especial né tem que ter né tem como e aqui a área externa do ginásio que está anexo ao clube que o atlante com as partes aqui umas quadrinhas de tênis para lá tem mais um ginásio para cá tem mais uma área de convivência aqui é uma das entradas para arquibancada portão 3 bilheteria aqui quando eu vi na semifinal com corinthians estava rolando uma festa aqui churrascada ali tem a lanchonete para lá tem mais uma quadra rolando um fute lá estrutura do clube muito maneira agora estamos dentro família aí ó estrutura do ginásio ali a lanchonete que eu mostrei lá fora aqui aqui mancada da esquerda da direita e aqui ó é onde fica a brava camisa 6 torcida organizada do atlântico fica bem aqui em cima vamos subir ali para a gente ver a visão deles a faixa já está aí as faixas preparadas aqui é arquibancada e é daqui que eles ficam aqui é a visão da camisa 6 do atlântico como é que tá vendo lá certo? bora 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 é isso rapaziada estamos encontrando aqui com a rapaziada do atlântico a torcida vou mostrar para vocês a estrutura aqui embaixo agora mostrei rapidinho mas se liga só aqui ó tem toda a preparação aqui para a rapaziada pegar aquele chimarrão do esquema aqui vários produtos aqui as camisas do atlântico ó aí ó compete já campeão da liga várias camisas lindas vou ter que levar uma né mano para presentear os assinantes do BR Futsal não vai ter jeito já volto aqui para pegar essa aqui foi uma ação que eles fizeram para ajudar o Rio Grande do Sul então juntaram várias fraudas aqui eles vão fazer a seleção dividir direitinho para enviar ali é parte administrativa e aqui é o outro lado da arquibancada daqui muita gente vê o jogo também ó olha como é que fica pertinho do lado do gol muito muito perto diretamente de Belo Horizonte chegamos hein chegamos hein e aí nego beleza? aí rapaziada chegamos na hora e já sei beleza? fala aí Igor beleza Richard? fala rapaziada tudo certo? chegamos na hora o time do Joinville já está na quadra a gente já mostra tá frio rapaziada tá frio beleza? e aqui ó ó pézinho direito para ser aquele jogão se liga esse ginásio é muito lindo muito 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 lindo chegar aqui no Joinville que já está na quadra vão ali aquecendo já Rafa Rafinha Xuxa Kevin vai pegar hein Matheus e aí ó tô falando ó é ela a um tá maluco que bola linda mano se tiver uma bola mais bonita no futsal eu desconheço se ela ver por hora o nome com certeza rapaziada vocês estão beleza? valeu pela moral tamo junto aí ó tô com a rapaziada aqui qual que é o nome de vocês? qual que é o seu nome? Murilo Brusca Arthur Pietro Eduardo Pedro Henrique Pietro todo mundo torcedor do Galo? sim e quanto que vai ser o jogo hoje? 5x1 5x1 é isso aí rapaziada 10x1 tá ousado hein vai começar rapaziada se liga tá bonita hein tava aqui posicionado nosso lugarzinho sempre vinte e cinco pato cinquenta e cinco rapinha os atletas tamo aqui ó do latinho do bando do Atlético vai começar bora só atualização pra vocês antes do que o jogo começar sete graus já tá? sete graus opa achei que vai chegar no cinto né a mão tá congelando já não sei como é que eu vou gravar mas vambora vai começar agora é de verdade a linha tá gostoso a provocação já da torcida de um lado o time da casa vai querer se impor vamos ver como é que vai ser vamo lá vai começar hein primeiro tempo Donneville e Atlântico tchau o 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 Música Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. 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 Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa.